Eu quero falar um pouquinho das minhas irmãs, a minha irmã mais velha, no final do ano, ela chegou para o professor no colégio e disse, professor, até quantas matérias eu posso ficar em recuperação? Aí o professor disse, olha, até três matérias. Aí ela perguntou de novo, mas professor, se eu ficar de quatro, o senhor não dá uma empurradinha?